A minha primeira vez, a minha primeira vez faz muito tempo, mas eu posso dizer para vocês que foi maravilhosa, inesquecível, assim como todas as primeiras vezes em que eu experimentei coisas na minha vida, e a sua primeira vez, como é que foi, foi boa, mais ou menos, eu espero que morra.